Música 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 Quem sabe você aqui? Mas cara Tô, tô dando, a gente vai passar Dois dias aqui Aí a irmã só vai para amanhã, esse é o robinho, esse é o menino louco, essa é a Daniela, essa é a Tatiana, essa é a Leite, essa é a vida que eu pedi a Leite, tá gostando irmã? Uma maravilha, nossa, a senhora merece hein? Essa é minha mãe, essa é a irmã Bárbara, eu não sei, não sei Abraço, 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 abraço Versão Brasileira, Getro Filmes Não vai tomar o banho? Bastardo, bastardo Vamos celebrar ao poderoso da terra! Vamos celebrar ao rei! Ele é poderoso da terra! Ele é forte, poderoso! Ninha, todo ano aqui Ninha, como que é cozinhar para mais de 60 pessoas? Eu estou cozinhando não, as irmãs estão cozinhando, só estou dando uma força para elas E aí vovó Waldir, o senhor está fazendo comida também? Misericórdia, o senhor está fazendo a irmã Luz, uma oracinha Aqui é a irmã Luz, a irmã Luz, a irmã Luz, a irmã Luz, a irmã Luz Só estou administrando aqui, sabe? Aqui é o meu pai Luz, a irmã Luz, a irmã Luz, a irmã Luz, a irmã Luz Luz, sempre brazada, a irmã Luz A irmã Luz, a irmã Luz, a irmã Luz Vem, aqui é o Robinho Vamos por aqui! E aí, ó, fica aí, ó, fica aí, ó, fica aí. E aí, ó, fica aí. E aí, ó, fica aí, ó, fica aí, ó, fica aí. E aí, ó, fica aí. E aí, ó, fica aí. E aí, ó, fica aí, ó, fica aí. E aí, ó, fica aí. E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó, fica aí. E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó, fica aí, ó... Vou apresentar pra vocês... O pé torto. Pé torto. Pé torto. O Mônaco. Pé torto. Vamos filmar agora o pé torto. O cara na cara do gol. Chutou lá no Ceará. E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó...